Samba A gente dá o pé de fazer de cantar E fazê-lo tudo pra silenciar Oitada, oitada, oitada Carraba no pé e nos bastantes No seu recuar O Samba se reflete Seu canto se bate no silêncio Vamos sorrir outra vez Samba A gente dá o pé de silêncio Oitada, 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 oitada A gente dá o pé de silêncio A gente dá o pé de silêncio A gente dá o nosso centro de lugar Fazendo da nossa alegria Seu habitat natural No Samba, Floresta, o fundo da escandal Esse Samba é pra você De morar! A gente dá a verão! A gente dá a verão! E eu pra se fixar Mas a gente dá o pé de silêncio A gente dá o pé de silêncio E eu pra ser europeia Seu habitat natural A gente dá o pé de silêncio E eu pra ser europeia Você vai duns subst__ου Liberdade, oitada, oitada, oitada A gente dá o pé de silêncio A gente dá o pé de silêncio Você não samba, mas tem que aplaudir Você não samba, mas tem que aplaudir Samba, samba Samba brilha! Samba, samba Samba, samba